A farmacêutica AstraZeneca afirmou nesta quinta-feira que é necessário fazer mais estudos sobre sua vacina contra a Covid-19 em função dos questionamentos sobre as diferenças na proteção que ela pode oferecer contra o coronavírus. A corrida por uma vacina contra a Covid-19 tem dado resultados impressionantes, mas ainda é fonte de precaução. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca. De acordo com Pascal Sorriott, agora que se chegou a o que parece ser uma maior eficácia, é necessária uma validação e, por isso, um estudo adicional. O laboratório britânico e a Universidade de Oxford que participa do projeto lembram que ainda existem questionamentos sobre a proteção que a vacina pode oferecer contra o coronavírus. Segundo os resultados anunciados esta semana dos ensaios clínicos realizados no Reino Unido e no Brasil, a vacina apresenta uma eficácia média de 70%. Mas os resultados procedem de dois grupos distintos. Um grupo menor, o qual recebeu primeiro meia dose e um mês depois uma dose completa, apresentou uma eficácia de 90%. Um segundo grupo maior, que recebeu duas doses da vacina com um mês de diferença, mostrou uma eficácia de 62%. A Universidade de Oxford disse que a diferença poderia ser explicada porque a administração da primeira dose menor prepararia o sistema imunológico de um modo diferente. Os cientistas reconheceram que a quantidade menor administrada inicialmente ao primeiro grupo partiu de um erro na dose que os pesquisadores decidiram manter depois. Além de ser muito menor, este grupo tinha um limite máximo de idade de 55 anos. Por isso, para confirmar os resultados, provavelmente vai ser realizado um outro estudo internacional.